Sabe pessoal, Tomás Gigoto na área, você está no canal do Bicho Paulistano, acabei de tirar a minha máscara porque hoje eu vim mostrar pra vocês alguns serzinhos, já mostrei no canal, mas eu vou fazer um vídeo novo porque isso aqui aumentou eu vou até me abaixar que vocês já vão entender de quem é que eu estou falando pessoal É isso mesmo, nós estamos falando sobre as abelhas sem ferrão Bom, e antes de mais nada eu peço pra que você deixe a sua curtida pra apoiar o meu trabalho não estou pedindo dinheiro, só estou pedindo pra você se inscrever no canal e tocar o sininho pra não perder nenhuma novidade e antes de mais nada, esse animal aqui é perigoso? a gente já sabe que o nome é abelha sem ferrão, mas falam que ele gruda no cabelo sabe por quê? Ele vai grudar no cabelo, nos pelos da gente, inclusive por isso que eu não passo com o Simba, meu cachorro aqui perto porque esses animais eles estão cobertos de pólen, estão cobertos, estão melados das flores que eles visitam então se naturalmente eu ficar aqui muito tempo, pode ser, eu acho que até já aconteceu aqui que alguma dessas abelhinhas acabe esbarrando em mim e como eu sou um parente do Tony Ramos, aqui vocês vão ver, pode acontecer que elas grudem mas não precisa se desesperar, é só tirar com calma, porque são animais nativos são animais tranquilos, são animais que só tem a nos trazer benefícios e nós como seres humanos que temos o conhecimento em pleno século XXI temos a obrigação de preservar esses pequenos moradores aqui da cidade que estão aí conosco só nos ajudando, tá certo? esses pequenos insetinhos aqui que se encontrarem condições, se encontrarem vegetação nativa suficiente eles podem sim se estabelecer bem próximos aí de residências aqui na calçada, você pode ver inclusive tá aqui ó, numa lombada né no meio da rua, em plena São Paulo, capital, nós temos uma colmeia várias na verdade né, que essa daqui é uma próxima da minha casa eu vou mostrar uma outra que tem lá mais pra frente também pra vocês verem como esses animais se adaptam, se nós permitirmos né tô aqui numa parte bem arborizada do bairro ó lá atrás, ali no fundo, tá vendo aquele matão? aquilo ali é o Parque Severo Gomes, ali tem mata plântica nativa, tem várias espécies e aqui é um bairro também ó, deixa eu fazer um 360, dá só uma olhada um bairro bem arborizado né, o pessoal aqui tem um grande potencial financeiro nessa parte aqui e felizmente eles usam isso pra manter o bairro arborizado, bem cuidado, bem bonito né e atrai esses animais aqui, dentre outros né, tem aves, mamíferos, outros insetos mas as abelhas sem ferrão, elas sempre chamam atenção porque ó, é só você passar aqui do lado que você vai ver já um enxame de arapuás, que são essas abelhinhas aqui se eu estiver errado, meu amigo Melipobis vai me corrigir procurem aí, o Felipe, ele faz um trabalho muito bacana com Meliponicultura que é o cultivo dessas abelhas sem ferrão agora eu vou mostrar a entrada pra vocês pessoal, sempre relacionada a um tronco ou algum orifício, às vezes na parede elas conseguem também, outras espécies mas essa daqui olha só, num tronco olha o trânsito aqui, ali é a catraca né, a catraca do metrô o pedágio da estrada mesmo assim você vê que não forma trânsito, não tem briga os bichos eles conseguem se organizar até pra entrar e pra sair de um buraquinho tão pequeno pessoal, olha quantas tem aqui em volta né que bacana, que coisa animal bom pessoal, eu sou o Tomás Giroto, esse é o canal do Bicho Paulistano se você quiser, eita espero que você tenha gostado desse vídeo mais uma vez, deixe a sua curtida, inscreva-se no meu canal pra não perder nenhuma novidade tem muitos outros invertebrados bem legais no meu canal dá só uma olhada aí e vamos juntos preservar as abelhas sem ferrão espero que você tenha gostado de conhecê-las mais um pouquinho aqui no canal do Bicho Paulistano, tá certo? tchau tchau minha galera animal, eu sou o Tomás Giroto, fui! e tem um menorzinho pessoal, dá só uma olhada olha, esse aqui ainda tá se formando ou é de outra espécie, não sei aqui ó, bem pequeno aparentemente é a mesma espécie sim o tomás Giroto, foi! 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 Obrigado.